Bom dia galera, mais um dia nos barrancos do rio, 55 milhas da costa, na barra do rio de janeiro, nosso amigo Marquinho, MF Pesca, não tem igual aí ó, o cara pesca com duas varas meu amigo, é uma no automático e outra também, ah moleque, olha que grosseria de peixe, olha como é que tá, coisa linda, olha ali, é cherno, embolado com o olho de cão, embolado com tudo, coisa de maluco, olha isso galera, tu gosta né, aí Léo, coisa linda, aí, olha o cacho, olha o cacho de tomate, tá chegando a outra hein, clareando o dia aí no barranco, dia 8 do 6 de 2020, não é 8, dia 8, e aí vamos ver, vamos ver, vamos ver o resultado aqui ó, vamos ver, fala aí Donati, que vamos galera, estamos fazendo uma bagunça danada aqui para pegar um peixinho, a equipe hoje na diversão, bora fã, aí, coisa linda, brilhou, vamos voltar aqui, caramba, olha, peraí que eu vou tirar uma foto agora, só dois cachinhos, só dois cachinhos,